O que é a teoria da hermenêutica jurídica? E a teoria geral do processo. O objetivo nosso, então, como é exatamente pensar a hermenêutica na construção do pós-positivismo, não poderia ser algo divorciado da prática e da nossa realidade. É exatamente a partir dessa perspectiva que eu quero convidar a todos para pensar algo que se encontra nas mais grandes novidades do nosso momento histórico. Ou seja, pensar a hermenêutica aplicada principalmente se traduz em pensar a atividade jurisdicional. E por isso mesmo é importante que nós sejamos capazes de tecer um olhar atento ao novo Código de Processo Civil e pensar como esse novo Código de Processo Civil se faz presente e ancora aqui toda uma teoria hermenêutica que nós já estamos trabalhando. Permitam-me, entretanto, fazer alguns comentários para que fique um pouco mais claro o que eu pretendo expor. Bom, o novo Código de Processo Civil entra em vigor no dia 18 de março de 2015 e exatamente muda a forma com a qual nós brasileiros lidamos com o processo. Precisamos pensar que o novo Código, ele se traduz primeiro em um grande livro que consegue compilar as maiores inovações no campo teórico do direito processual. Isso significa dizer que o novo Código de Processo Civil é não apenas o primeiro Código da história brasileira produzido dentro de um regime democrático. Afinal de contas, o Código de 1939 foi elaborado no curso do Estado Novo de Vargas e o Código de 1973 no curso da ditadura militar. Agora, com o Código de 2005, estamos diante de um código democrático, mas não é apenas pelo fato da conjuntura e do regime político que o faz democrático. O Código, exatamente por se preocupar com o chamado modelo principiológico de processo, modelo esse já trazido na nossa Constituição de 88, mas o Brasil é um país engraçado, engraçado porque não basta estar na Constituição. Em aulas anteriores, ao falarmos exatamente do Conrad Hesse, da força normativa da Constituição, fica muito claro isso. A Constituição continua esvaziada. Precisamos resgatar a sua autoridade e a sua dignidade. Entretanto, continuamos ainda naquele esquema. Preciso que a legislação acompanhe a Constituição para ter eficácia e aplicabilidade social. Com isso, o novo Código de Processo Civil vai se desenvolver. Entretanto, para muitos, pode ser um pouco estranho. Falávamos acerca do processo penal. Como ligar o processo penal à disciplina aqui de discussão de um novo código? Meus caros, vamos lembrar que o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, ele determina uma aplicação subsidiária do CPC, com isso do seu modelo constitucional de processo, para os procedimentos trabalhistas, eleitorais e administrativos. Contudo, a própria doutrina processual penal entende pela aplicabilidade, como diversas vezes o CPP também explicitamente o faz, do Código de Processo Civil. Se o modelo constitucional de processo é ancorado e embasado na Constituição, e se esse modelo constitucional de processo é apenas trazido num livro que é uma verdadeira teoria geral do processo, por que não ser aplicável ao processo penal? Percebam a cristalinidade da ideia. Por isso mesmo, os 12 primeiros dispositivos do Código de Processo Civil são plenamente leváveis e transportáveis ao processo penal. Isso porque nós estamos diante desse modelo. Esse modelo constitucional de processo, precisamos pensar aqui, é sim um rival da teoria que embasava ideologicamente o CPC de 73. E não apenas o CPC, mas como também o CPP. A chamada teoria relacionista do processo, ou seja, aquela teoria que advogava a ideia de que o processo é uma relação jurídica formada que, por direitos subjetivos dos atores processuais, ocupando, é claro, o magistrado, a gama maior desses direitos e dessas posições de vantagem, deve ser deixada de lado. O novo Código, então, ele trabalha sobre a base da ideia fatissalariana de que o processo nada mais é do que um procedimento incontraditório. Mas o contraditório, como diz Andoline e Vinheira, é um direito constitucional. Logo, o devido processo legal foi constitucionalizado nas cartas dos Estados Democráticos de Direito, seja o Brasil, seja a Alemanha, Espanha, Argentina, Estados Unidos e etc. Vamos ver em todas essas constituições a construção desse modelo constitucional. E esse modelo constitucional que se encontra, no caso brasileiro, principalmente no artigo 5º, ele vai se desenvolver nos 12 primeiros dispositivos do Código de Processo Civil. Ele vai se densificar. Qual é o objetivo disso? Eliminar a ideia de que o magistrado é dotado de poderes, faculdades e discricionariedade. O novo Código, então, vai provocar perda desses poderes. Vai combater essa hipertrofia do magistrado em face do autor, do réu, do Ministério Público. Vai trabalhar, então, com o conceito novo de contraditório. Vamos lembrar aqui que o contraditório, então, não poderá mais ser visto como um mero direito de dizer e contradizer. Não é aqui uma bilateralidade de audiência. Não é formal. É procedimental. Com isso, também gostaria de afastar aquela leitura goldschmidtiana de que o contraditório poderia ser confundido com a paridade de armas. Não se trata aqui de enxergar o espaço procedimental como um espaço de guerra, de duelo. O processo é um locus democrático discursivo. Já vimos isso em aulas anteriores. Sabemos exatamente que o processo democrático é um mecanismo para a construção legítima de provimentos. É a partir exatamente dessas premissas, que foram assentadas em encontros anteriores, que nós podemos pensar a nova realidade. E, para efetivar o direito ao contraditório, entendido como direito de influência sobre a decisão, de co-construção na busca do melhor argumento, que, além do artigo 9º e 10º do novo código, o artigo 489 se mostra uma peça fundamental. Todo mundo conhece muito bem a necessidade de fundamentação das decisões. Sabe que o artigo 93, inciso 9º da Constituição, assim o estabelece. Define para nós que todas as decisões que não forem fundamentadas serão consideradas nulas. Lembrem que a nulidade é um dos vícios mais graves do sistema jurídico. Entretanto, precisamos olhar com muita atenção aquilo que está sendo estabelecido pela legislação processual para implementação efetiva do princípio do contraditório. A fundamentação, como nos já ensina a Escola Mineira de Processo, com obras dos professores de L. Nunes, do professor André Leal, tanto marca a necessidade de fundamentação e a sua vinculação democrática. Bom, mas como é que essa nova legislação será trabalhada? O código novo, ao invés de dizer para nós o que é uma fundamentação, ou estabelecer de um modo mais analítico como o magistrado deve proceder, ele trabalhou com uma técnica negativa. Ele nos diz, no seu parágrafo primeiro, o que não é fundamentação adequada, o que não obedece ao princípio do contraditório e ao modelo do devido processo constitucionalizado. E mais, o código estabelece para nós que a fundamentabilidade é um dever que não acompanha apenas os provimentos terminativos, ou seja, as sentenças. Vamos observar que qualquer decisão judicial, inclusive de conteúdo interlocutório, deve prestar atenção ao parágrafo primeiro do 489. Então, qualquer modalidade de provimento, qualquer modalidade de decisão é fundamental. Por quê? Porque a partir desse momento, em provimento para provimento, nós vamos construindo verdadeiramente um processo democrático. Dessa forma, nos dirá o dispositivo que, primeiro, não será considerada fundamentação uma decisão, seja qual for, que se limite a indicar, reproduzir ou parafrasear um ato normativo, sem explicar por que esse ato normativo se aplica ao caso. Ou seja, nós já sabemos muito bem, com o avançar dos nossos estudos sobre hermenêutica jurídica, que a norma não se aplica no vácuo. Para a aplicação da norma é necessário exatamente um caso. Eu tenho uma situação concreta, eu tenho aquilo que Carnelucci denominava como lide. Eu tenho um conflito, eu tenho argumentos e provas trazidos pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público, pelo réu, eventualmente até por um terceiro interveniente, por um amigo escuro. Há aqui toda uma discussão de fundo com pessoas reais a partir de um problema real. Então, eu tenho um caso. É esse caso que deve ser tratado de maneira séria pelo magistrado. Por isso mesmo, ele não pode simplesmente decidir por aplicar a norma X de um determinado dispositivo sem deixar claro as suas condições de adequabilidade àquela situação concreta. Eu costumo dizer que é importante também que o magistrado explicite qual é a interpretação que ele tem daquela norma. Percebam aqui que traz o código uma influência muito grande do pós-positivismo. Há aqui uma ideia muito parecida, por exemplo, com aquilo que foi lecionado e já visto por nós sobre o pensamento do orquiniano. O magistrado, então, ele tem que partir do pressuposto de que ele não está solitário no processo. Há uma co-construção, há aqui uma colaboração, há várias mãos e cabeças pensando e escrevendo o destino desse processo. Por isso mesmo, ele não pode pensar que a interpretação de determinado dispositivo normativo não pode ser afeita a mais de uma interpretação. Se ela, como é óbvio, já que ela é texto e por isso aberto à interpretação, ele tem que nos dizer como a interpreta. Eu costumo dizer, é claro, de um modo brincalhão, até um pouco jocoso, que o inciso primeiro busca erradicar um mal que assola a prática forense brasileira que pode ser denominado metaforicamente como a síndrome de Arnaldo César Coelho. Ora, todo mundo que já assistiu um jogo de futebol, normalmente, em que há a presença desse comentarista da Rede Globo, conhece um bordão. O Arnaldo César Coelho é conhecido por fazer aqui o comentário sobre a arbitragem e ele normalmente diz, a regra é clara. Entretanto, vamos perceber que logo depois do Arnaldo César Coelho dizer qual é a regra, ele gasta mais ou menos cinco a seis minutos explicando a regra. Percebam a perplexidade. Se a regra é clara, por que ele necessita explicá-la? Logo, se ele precisa explicá-la, não há clareza em regra alguma. Mesmo uma regra que possa parecer intuitivamente de conhecimento do brasileiro, acerca, por exemplo, da cobrança de lateral, ou, eventualmente, um tiro de meta, nós vamos perceber que pode haver um conflito interpretativo. e essa figura caricata do Arnaldo César Coelho mostra como que muitas vezes os magistrados assim o agem. O magistrado, ele pode dizer, não, mas é óbvio o quê? Bom, é óbvio para quem? É óbvio para você, mas será que é óbvio para o autor? Será que isso é óbvio para o réu? O Ministério Público está de acordo? Se não houver exatamente uma transformação, uma mudança de postura com a qual nós estamos acostumados, ainda que de modo viciado, não há como implementar o contraditório na dinâmica desse novo processo. Por isso mesmo, o inciso I deixa claro, a síndrome do Arnaldo César Coelho é um mal que precisa ser combatido. O inciso II não é um pouco diferente. Ele diz para nós que o juiz não pode fazer uso dos chamados conceitos jurídicos indeterminados sem que nos explique qual é o seu conteúdo e também por que a sua incidência no caso. Quando pensamos conceitos jurídicos indeterminados, vamos perceber que isso se trata de uma técnica de legislação. Uma técnica de legislação que surge na Alemanha é exatamente na crise dos métodos e da teoria do Estado. É uma crise que marca para nós a fragilidade do positivismo e a insustentabilidade da crença de um legislador uniciente. Qual é a consequência? O legislador vai embutir nos textos expressões sem significado próprio, que ao longo da história vão passando por processos intercambiáveis, vão se modificando ou mutando. Vamos perceber, portanto, que expressões como boa-fé, função social, dignidade humana, interesse público, bem comum, não têm significado semântico por si. Eu não consigo abrir um dicionário e chegar em uma conclusão sobre o que é interesse público. Eu vou depender de uma discussão. Se eu vou depender de uma discussão, o magistrado terá que proferir essa discussão com todos os outros envolvidos no caso. Não há como, então, fixar um sentido social atual solitariamente. A ideia aqui é combate ao solipsismo do magistrado. Esse solipsismo intelectual que novamente clama por uma consciência deve desaparecer. Então, se ele entende que algo faz parte do conceito de interesse público, ele deverá explicar para as partes e abrir a oportunidade para uma discussão. Ainda vamos perceber que o código é muito sensível às mazelas da nossa prática viciada. Estabelece, portanto, que não poderá ser considerada como modalidade de fundamentação o uso de motivos que poderiam ser utilizados para justificar qualquer outra decisão. Nós vivemos em um momento de massificação da sociedade. Eu costumo dizer que cada vez mais a nossa geração, como diria também Zygmunt Bauman, é uma geração líquida, é uma geração sem forma, é uma geração extremamente maleável e massificada, é uma geração McDonald's, vem na caixinha já empacotadinha. E isso ataca também a prática forense. Ou seja, vários de nós já nos deparamos com decisões basicamente providas de um fast food, produzidas com uma rapidez assustadora e sem custo, sem substrato. Basta imaginar um hambúrguer da McDonald's e o seu tradicional gosto de isopor. Exatamente isso não pode ser continuado. Por isso mesmo, inciso terceiro, ele está estabelecendo para nós que o magistrado deverá então dizer por que aquele caso está sendo tratado de maneira séria. Por que aquela decisão não é um mero ctrl-c, ctrl-v. Ou seja, ele destacou de um outro processo e julgou ali sem se preocupar com as suas devidas adaptações. Essa prática não será mais tolerada e por isso mesmo o código taxa como nula a decisão que assim o procederia. Obrigado.